A Polícia Civil do Estado de Goiás e a Polícia Civil do Maranhão deflagraram hoje a Operação Carcará, destinada a apreender um adolescente envolvido na morte brutal, o jovem G. Anderson, aqui no município de São João da Aliança, no Estado de Goiás. O crime de tão barba ou tão brutal que foi, chocou toda a comunidade. Pro dia do fato, surgiram alguns suspeitos e a comunidade se juntou na frente do batalhão da Polícia Militar, para tentar linchar os supostos envolvidos. Vai sair não. Aí os suspeitos estão presos nesse momento, aqui a Polícia Militar. Vai sair não. Os populares aqui dizem que não vai sair. Já decidimos nós tudo aqui que não vai sair desde... Nós vamos matar nós, queridos. Nós vamos afastar aqui, provavelmente vocês afastem aqui. Depois de um trabalho investigativo da Polícia Civil do Estado de Goiás, através da Delegacia de Polícia de Alto Paraíso de Goiás, responsável também pelo município de São João da Aliança, conseguimos identificar os três envolvidos no evento criminoso, que foi um latrocínio praticado contra o jovem G. Anderson. Depois da identificação, rapidamente conseguimos apreender um dos menores envolvidos. Ele já estava à disposição do Poder Judiciário. E no dia de hoje, em um trabalho conjunto da inteligência da Polícia Civil do Estado de Goiás e a inteligência da Polícia Civil do Maranhão, conseguimos localizar o segundo adolescente envolvido na morte do G. Anderson. Ele havia fugido para o interior do Maranhão para tentar evitar a responsabilidade pelo ato grave que ele praticou. Conseguimos hoje, então, efetuar a apreensão desse menor. E ele agora também já se encontra à disposição do Poder Judiciário. O terceiro envolvido no crime também já foi identificado e a identificação, o inquérito já concluído, será levado ao Poder Judiciário para que sejam tomadas as medidas cabíveis contra eles.